Olha, a população solicitou e a nossa equipe está aqui no Jardim São Paulo, rua Darcy da Cross, e a situação aqui é o seguinte, o seu Raimundo está aqui ao meu lado, a Jaqueline também. Lá na frente a gente observa a equipe que está fazendo o asfalto aqui nessa rua. E a informação que a gente tem, eles vão estar confirmando isso pra gente, é que um caminhão passou logo no início da manhã dessa segunda-feira e fez o estrago na fiação elétrica ali. Olha, como você pode observar pelas imagens, o fio já está no meio da rua, caído, e o que ocasionou, duas residências aqui estão sem energia o dia todo. É isso mesmo, seu Raimundo? Está sem energia, nós precisamos de energia pra nossa casa, né? Nosso direito, a minha casa está toda estragada ali, ó. Você viu a hora que aconteceu isso? Dez horas. O que o pessoal falou na hora? A gente foi falar pra ele, não foi bem atendido não, né? Porque os pessoal são meio ignorantes com a gente aqui, a gente paga os impostos do dia, né? Minha menina pequena aqui, ó. Jaqueline, você chegou a falar com eles e eles falaram que ia arrumar depois daqui duas horas. Foi isso e até agora nada? Foi, eles vieram aqui, falaram que duas horas ele ia ajeitar. Só que deu duas horas nada, eu liguei e falei, moça, eu tenho uma filha pequenininha de seis meses, ela está com calor, tem essa água pra beber. Ele falou, não, até 24 horas, 24 horas eu não tenho condições. Minha carne vai estragar, minha filha vai chorar, como que ela vai dormir? Que água que nós vai beber? Eles passaram, inclusive, a gente vai mostrar nas imagens, aqui na conta de energia, passaram um número, né? Que é pra eles ligarem, aqui ó, o número do protocolo. Foi ligado pelos moradores neste número e a informação da atendente é que no prazo de 24 horas, ou seja, amanhã por volta das 10 horas, 11 horas, só pra resolver o problema. Como é que fica a situação? Ah, fica difícil, porque onde que eu vou dormir com essa menina? Como que ela vai banhar? Sem beber água, sem comer, tá difícil pra gente. Eles pensam que é porque nós moramos aqui e a gente também não tem direito, nós temos nosso direito. Nós pagamos tudinho, eles vêm aqui e falam que vai arrumar no carro, arruma? A menina chora, a menina como que ela vai dormir? Lá dentro de casa tá um calor danado, meu primo mesmo tá zangado, a nossa água pedindo pra ligar, a água tá vazando, não vieram fazer o serviço direito. Assim, não tem condições, assim, ninguém vai pagar nada. Aí se fosse pra cortar a energia, ele já tinha aqui, já tinha cortado. Agora, pra religar uma coisa que eles que estragaram não vêm ligar, assim não tem condições. A gente observa aí que eles estão fazendo, realmente, o asfalto precisa, né, é um anseio da população, mas também não tem como, né, arruma uma coisa, estraga outra e fica difícil, né, senhor Raimundo? A gente tem que trabalhar direito pra não fazer mais dano moral nas casas dos outros, né. Enquanto gravávamos a matéria, uma equipe responsável pela manutenção da rede de energia chegou ao local, mas não foi possível fazer a religação no momento. Isso porque o poste que fica na casa da família é de madeira, e com a força do caminhão ele ficou comprometido. Só falaram pra nós que vão ter que trocar o poste, porque não pode subir, e falaram bem assim pra nós que nós não podemos fazer nada, que só vai arrumar amanhã, como arrumar amanhã? Porque tem minha filha, gente, eu não vou dormir no meio da rua com essa menina. Preciso subir ali no poste pra arrumar o fio, então? Preciso, só que o poste tá mole e eles não querem subir. Por causa que eles derrubaram... O poste é de madeira? É de madeira, eles derrubaram e eles não querem arrumar. E tem que trocar de poste. E o dono da... que ele tá ajeitando aqui, ele falou que não vem. Pra poder trocar o poste, ele que vai ter que trocar, porque nós não vamos pagar uma poste que não foi nós. Procuramos o responsável pela empresa que estava fazendo o asfalto. Ninguém quis gravar a entrevista. Apenas foi informado que aconteceu um acidente com o caminhão e a rede elétrica. Mas que de imediato a empresa de energia foi comunicada para fazer o reparo. Apenas foi informado que aconteceu um acidente com o caminhão e a rede elétrica.